Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Posso falar com você rapidinho? O que você quer? Quero salvar a Rita. Os bombeiros também, mas eles não estão conseguindo. Mas eu sei porque sim. Ah, é porque? A Rita está atrapalhando o resgate e ela não quer voltar pra casa. E ela disse que é por tua causa. Minha causa? Vocês vivem brigando, não se dão bem. Peraí, por acaso foi o Francisco que mandou você vir aqui falar comigo? Claro que não, Sibeli. Eu tô vendo que você... Escuta aqui, garoto. Você avisa pro Francisco que se ele quiser vir aqui falar comigo, que ele vem e diga na minha cara. E não fique mandando um recadinho por adolescentezinho. Ele não mandou recado nenhum. Ah, para, garoto. Que saco. Sibeli, peraí, Sibeli. Se essa mulher não colaborar com o resgate, a Rita nunca vai sair daquela caverna. E a menina Rita Silveira, que ficou conhecida nacionalmente como a garota do buraco, vai para o seu terceiro dia dentro da caverna do Parque das Rochas, que pode desabar a qualquer momento. Vem cá, você colocou aquele menino irresponsável pra me seguir? Que menino, meu amor? Aquele Bernardo. Ele me procurou e me acusou de ser culpado da Rita ainda estar presa naquela caverna. Claro que não fui eu, meu amor. Francisco! Eu juro, meu amor. Pode deixar que eu vou dar um jeito nesse garoto e vai ser agora. Agora! Olha, tem um senhor querendo falar com os pais de Bernardo Oliveira. Bernardo, você aprontou outra? Eu saiba não, pai. Visita na hora do jantar. Que coisa desagradável. Pode mandar entrar, Nancy. Será que é o pai de uma das garotas que você vive seduzindo, Maninho? Não seduzo ninguém tem mais de dois dias. Ah, tá. Desculpa incomodar, mas dessa vez o seu filho passou dos limites. O que foi que ele fez? Ele tá assediando a minha família. Assediando, seu Francisco? Só tô tentando ajudar a Rita. Se você quisesse realmente ajudar, não teria levado a Rita naquele maldito passeio de balão. Eu vou falar mais uma coisa, então. Se você e a tua mulher não mudarem de postura, a Rita pode morrer. Ah, tá vendo? Agora a culpa pela possível morte da Rita é da minha família. Mas o que que tá acontecendo? A Rita tá atrapalhando o resgate porque não quer voltar pra casa. Aliás, ela prefere ficar na caverna do que voltar pra casa. Meu Deus, mas o que que tá acontecendo na sua casa, seu Francisco? Vocês torturam a menina? Batem nela? Assim a senhora me ofende. Se ela prefere ficar na caverna do que voltar pra casa... Acontece que isso não é verdade. O seu filho tá inventando essas histórias. Eu não tô inventando nada, não. E, aliás, quem disse isso foi a Rita. Bernardo, isso é verdade? Claro que é verdade, pai. Até o corpo de bombeiro sabe disso. Olha aqui, seu Francisco. Meu filho pode ter muitos defeitos, mas mentiroso ele nunca foi. Se o menino... Isso é uma mentira deslavada! E por que meu filho inventaria uma história dessas, hein? É óbvio, não acha? Ele tá tentando tirar a culpa de cima dele caso aconteça alguma coisa com a minha filha. É isso, Bernardo? Claro que não, pai. Eu tô falando a verdade, pô. Pô, eu não vou mais perder meu tempo. Eu só vim aqui avisar que se o seu filho não parar de assediar minha família e continuar inventando esse monte de mentira, eu vou colocar ele na cadeia por calúnia e difamação também. Vocês estão avisados. Meu filho, pelo amor de Deus, deixa a família deste homem em paz. Ele já tá sofrendo o suficiente com a situação da filha. Eu só tô querendo ajudar, posso? Bom, mas pelo visto eles não tão precisando da tua ajuda, né? Porque não querem admitir que tem problema em casa, né? Fiz até uma pesquisa na internet, pai. Tem adolescente que se mata por causa disso e ele aí, né? Fingindo que nada tá acontecendo. Mas é melhor você se manter afastado, né? É? Se acontecer alguma coisa com a Rita, ele vai colocar a culpa em cima de quem? De mim, né? Mas a culpa é dele. É dele e da mulher dele. Rita. Oi. Faz um favor pra mim. Lógico. Vai comigo até a casa do Orovaldo? Tá de noite? O lugar é meio silêncio. Tô com medo de sozinho. Claro, claro. Mas o expediente acabou. Tô livre agora. Mas vem cá. O que você quer lá agora? Ah, sei lá. Eu procurei o Orovaldo o dia inteiro. Não achei ele. Eu queria saber porque ele não quis ficar no abrigo, entendeu? E agora de noite ele deve estar em casa. Vamos? Oi, Bernardo. Tudo bem? Tudo bem. Você não tá com cara de que tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tô precisando, sim. Tô precisando que os pais da Rita se toquem e assumam que estão com problema em casa. Só isso. Poxa, que chato, né? É, muito.